Música Olá, meus assaltos. Eu sou o Luca Víti Pozalski, aprendedor desse canal, Príncipe Exilado, da Croácia. E, neste vídeo, vou falar para vocês sobre um tema que acho que há muito vocês aguardam de mim. Vou falar para vocês aqui. Vou falar para vocês aqui sobre Roma. Ou mais especificamente, sobre por que Roma? Ou por que os mitos de quê? Ah, mas na época romana era muito melhor. Ah, mas por que que... Na Idade Média, houve o fim do mundo, houve a degradação do mundo, mas na época romana tudo era bom, tudo era positivo. E por que isso nem sempre é verdade? E por que isso, quando é verdade, não é necessariamente uma coisa boa, como a gente gosta de acreditar? Então, vamos começar. Primeira coisa, eu quero que vocês guardem muito bem isso para, toda vez que alguém questionar vocês sobre isso, vocês saberem responder também. Não ficar, tipo, só... Ah, eu não sei, ou... Ah, não preciso explicar, ou... Sim, é, mas... Vamos às explicações de verdade. Primeira coisa, é sempre importante ressaltar, eu já falei isso várias vezes em outros vídeos anteriores, mas eu vou falar de novo, porque eu acho necessário, que somente os povos descendentes dos romanos podem ser comparados aos romanos. Então, não acreditem que, tipo, vamos comparar os nórdicos aos romanos. Os nórdicos são outro povo, nunca tiveram a mesma origem ou as mesmas tecnologias. Eles demoraram para adquirir, e no período anterior eles não tinham, eles não vinham com essa bagagem intelectual, esses conhecimentos, essa capacidade. Então é óbvio que eles não iam ter no período seguinte. Isso é válido para todos os povos que não eram romanos, ou não tiveram história com os romanos diretamente. Então, tipo, germânicos, óbvio, não vão ter celtas, eslavos, talvez, então, alguns eslavos tinham uma convície maior com os romanos, então, até tinham, mas nem todos. Então, é óbvio que não vão ter, entenderam? Não tem como comparar, porque eles simplesmente não vieram da mesma origem. Agora, comparar povos latinos com os romanos, aí é mais possível. Mas aí, como vocês mesmos já devem ter notado muitas vezes, eu já falei 500 vezes aqui antes, que não existe pressão, né? Eu não contei o número de vezes, mas... Não sei se não foi 500, porque não tem 500 vídeos aqui, né? Mas, enfim, com certeza, não foi. Não foi uma perda total de tecnologia. Os povos que descendiam dos romanos preservaram muito a tecnologia romana. Põe Portugal, Espanha, França, Itália, Romênia. Você vê traços muito fortes das tecnologias romanas sendo utilizadas nesses lugares, mesmo logo no começo do caos. Era muito comum. Então, tipo, não tem muito o que falar. Os romanos deixaram um legado, tudo esse legado aí pra eles, e eles aproveitaram disso. Eu não sei ver. A França, logo após o Comitê de Média, tinha casa de alvenaria, tinha telhas. Não era telhado de palha só. Lógico que tinha telhado de palha também. Mas em Roma também tinha. Mas eles dominavam essa arte. Não era que nem os saxões lá na Inglaterra. Que esses, sim, não dominavam a arte, mas ocuparam um território que já foi ocupado com os romanos. Então, eles tinham contraste com o que os romanos tiveram, mas eles não eram o mesmo povo. Então, não tinham a tecnologia, o conhecimento, as práticas. Então, nesse caso, vocês podem notar. Isso, basicamente, explica muito do que acontece de ignorância por aí. Porém, vai chegar um momento que nem o vídeo das estradas, recentemente, que eu fiz. Por sinal, nem ficou tão legal quanto esse, mas enfim. Por exemplo, lá vocês notam. Há, mas existiram coisas que os romanos fizeram e, provavelmente, depois não foi seguido o mesmo padrão. Ou, pelo menos, não é uma mesma proporção. Mas aí, vamos lembrar uma coisa que eu falei naquele mesmo vídeo. E isso eu vou aprofundar muito nesse vídeo aqui. Que são os interesses imperiais. Antes de tudo, Roma foi um grande império. Uma coisa unificada, um centro de poder. Ou seja, foi uma sociedade extremamente verticalizada. E aí, é que eu não estou falando economicamente. Estou falando social, politicamente. Roma era uma sociedade verticalizada. Sociedade medieval, feudal, não era verticalizada. Tanto que, havia um clero, haviam os nobres e haviam os outros. Os nobres, praticamente, estavam em cima dos outros porque eles defendiam a terra. Novamente, o cara tinha alguma superioridade em relação aos outros, nessa hierarquia, porque simplesmente tinha a capacidade de lutar. Os outros tinham que pagar para alguém lutar por eles. Ou acertar ser subordinado a alguém que lutasse por eles. Então, a superioridade do nobre era basicamente isso. Não era tão superior. E o clero tinha alguma superioridade, quando existia clero, nos Estados Unidos Pagãos, assim. Porque eles acreditavam que era sagrado, mas também tinham suas imposições da igreja. E, por consequência, também não eram seres superpoderosos. E, como poderes ilícitos, poderiam fazer o que quisessem. E gastar os recursos todos como bem entendessem. Então, os romanos já eram uma coisa meio que radicalizada. Imperador, abaixo deles senadores. Abaixo deles líderes locais. Abaixo deles líderes militares. Equivalente aos nobres, né? Aí, abaixo deles uma caça de funcionários públicos romanos. Sim, Roma era um Estado, tinha funcionários públicos como hoje. Suas autoridades, sei lá, se... Eu acredito que até questionava isso. Mas, eles tinham. E, sim. Aí, por fim, vinham os outros. As pessoas... As plebes, as pessoas normais. E, abaixo deles, vinham os escravos. Olha como é muito mais verticalizada. Sem contar níveis estetotais. Ou níveis intermediários de burocracia. Mas, então, sem contar níveis intermediários de burocracia e coisa assim. Então, Roma era uma sociedade verticalizada. O que tem suas coisas... Vamos dizer assim... Vantagens e vantagens, mas... Tem suas características. Tem suas... Por ser verticalizada, ela... Mas, ser verticalizada, ela segue uma tendência de interesse do topo da... De sua pirâmide, de sua hierarquia. Então, por consequência, Roma tinha seus problemas. E suas soluções. E muita sua tecnologia, que consideramos como coisas mais avançadas do que o período medieval. Que, de fato, podem ser, sim, comparadas com sociedades descendentes de Roma. Neste caso, especificamente, ocorriam por interesse imperial. Sim, interesse imperial, interesse de castas burocráticas. Interesse de líderes locais poderosos. Esses eram os casos em que ocorriam. Por exemplo, as estradas, como eu já falei em outro vídeo. Elas ocorriam assim por puro interesse imperial. Porque era uma coisa cara e não tão necessária. E, óbvio, que se fosse tão verticalizada, provavelmente não ocorreria dessa forma. Mas ocorreu porque havia uns interesses imperiais. Mas isso se estende a outras coisas. Talvez esgotos, banheiros, banhos públicos. Talvez fontes, segurança, leis e tribunais. Muito do que poderia ser, talvez, considerado superior em Roma. Era por puro interesse imperial. Mais ou menos assim. Me deram um exemplo, outra vez, da comparação. Ah, mas em Roma tinham uns grandes banheiros públicos com um sistema de esgoto excelente. Ou com as piscinas aquecidas, onde os povos se lavavam. Ou fontes comuns em todos os lugares. Primeiro que isso é um exagero. Não ocorria em todos os lugares. Ocorria onde havia a grande casta burocrática. O imperio, o senado e coisas assim. Primeiro que essas coisas ocorriam em lugares assim, onde privilegiavam interesses imperiais. Segundo que, além de privilegiar interesses imperiais, isso eram medidas populistas que ocorriam em locais onde as castas burocráticas, as castas do poder, se estabeleciam. Por que medidas populistas? Primeiro vamos combinar. Roma foi o maior centro de populismo que já houve na história, no passado. Comparável com lugares no presente. Mas, no passado, foi o maior centro de populismo que já existia. E por que populismo, naquela época, seu imperador era quase um ser divino? Porque ele era humano. Porque se acertasse uma pedra na cabeça dele, ele morreria. Assim como qualquer outro humano. Então, é lógico que ele poderia ter cidadãos descontentes com ele, mas ele teria de preferência cidadãos que estivessem muito distantes dele, descontentes. O cidadão que mora do lado dele, que possa arremessar uma pedra na cabeça dele, não é interessante para ele que esteja descontente. Então, isso é um interesse imperial, proteger o imperador, proteger o senado, proteger os burocratas. Então, em lugares onde esses estivessem ameaçados, provavelmente, iriam essas benfeitorias. Agora, vocês acham que realmente Roma inteira era isso? Vamos ser sinceros. Talvez as cidades grandes do Império Romano fossem, porque abrigavam esse tipo de gente. Mas, vamos falar a verdade. Você acha que o interior da Espanha ocorria isso? A cidade pequena, no interior da Espanha, que era a colônia romana? Você acha que, tipo, até na Itália mesmo. Os romanos eram a Itália. Mas, você acha que mesmo? Às vezes, numa cidade de 50km de Roma não tinha nada de estrutura do Império. Talvez a estrada para ligar os soldados ou coisa assim, mas... Às vezes, 50km de Roma não tinha nada. Não era simplesmente... Ah, era a época imperial romana e, por isso, era muito melhor que a Idade Média. Sim, essas benfeitorias pararam de se produzir na mesma proporção. Na Idade Média, ou passaram a se espalhar mais, se feitas apenas pelos nobres e seus castelos. Ou algumas pararam de ser feitas, até. Mas, elas eram feitas em Roma por interesse imperial. O resto era mais miserável do que era a Idade Média. As cidades romanas e interioranas eram muito piores do que as cidades medievais e interioranas. Tinham muito menos recursos e menos coisas. Tinham alguns piores. Além de terem que pagar uma taxa abusiva de impostos. Para manter esse Império enorme funcionando, sem receber nada por isso. Então, quando as pessoas falam que a Roma era a melhor, era o paraíso na Terra e depois foi a Idade Média e virou uma bosta. É importante lembrar. Se você era um imperador, se você era um membro importante do Império, talvez fosse verdade. Se você era um cidadão que, por conveniência, morava perto desses, talvez também fosse verdade. Agora, se você era um cidadão qualquer que vivia numa porcaria de cidade pequena, isolada no mundo, com certeza não era a verdade. Então, esse vídeo aqui eu fiz mais para desmitificar a Roma. Desmitificar as ideias de que a Roma era a melhor, era o paraíso na Terra e a Idade Média foi o inferno. Roma não foi o paraíso na Terra e a Idade Média não foi o inferno. Ah, mas aí não sou legal, mas a perseguição religiosa. A perseguição religiosa começou no final da Idade Média. A Santa Inquisição foi feita no final e somente em alguns territórios europeus. Em que os monarcas e nobres concordaram com ela. Então, tipo, não acreditem em qualquer coisa que falam para vocês. Lógico, houve tecnologia superior em Roma do que na Idade Média? Houve, talvez, em algumas coisas. Daquelas que serviam o interesse imperial. Mas como vocês podem muito bem ver, não era em tudo, era apenas em coisas que serviam o interesse imperial. E acho que por esse vídeo é isso. Acho que foi importante, principalmente para quebrar alguns mitos, algumas ideias que sejam sendo espalhadas erradamente. Mas acho que por esse vídeo é isso. Obrigado, espero que tenham gostado, abraço a salvo. E se vocês discordam, não tem problema, eu entendo que existem visões diferentes. E por esse vídeo é isso, obrigado gente. Falou. Olá, nobre vassalo. Quero um brinde? Temos então aqui a bebida perfeita para você. Um hidromel do Kabit-Poçalski. Feito por mim. A bebida dos reis e dos deuses eslavos. E a bebida dos reis e dos deuses. E a bebida dos reis e dos deuses. E a bebida dos reis e dos reis. E a bebida dos reis e dos deuses. E a bebida dos reis e dos deuses. E a bebida dos reis e dos reis.